Bem-vindo a mais um vídeo de qualidade de vida, eu sou o Cícero, sou terapeuta naturopata e hoje eu estou aqui para responder a mais uma pergunta deixada no canal essa pergunta foi deixada pela Eliana Xavier, ela pergunta se tomando vitamina C ela vai ficar com o corpo ácido e isso vai descalcificar os ossos vai acabar retirando cálcio dos ossos. Eliana, provavelmente a vitamina C que você está tomando deve ser o ácido ascórbico que é a forma mais comum de vitamina C que você encontra nas farmácias. Eu digo isso porque existem outras formas também por exemplo o ascorbato de magnésio que é uma fórmula melhor. Eu acho que a tua pergunta também é porque lá onde você deixou lá no vídeo que tu deixou, eu acabo mencionando que a acidez acaba retirando cálcio dos ossos pelo efeito tampão mas assim Eliana, a gente tem que pensar que nem tudo que é ácido é acidificante do nosso organismo como por exemplo o limão é uma fruta ácida que é alcalinizante do nosso organismo. E outra coisa também a vitamina C ajuda também na absorção do colágeno. O colágeno é outra coisa que eu expliquei lá em outro vídeo que é necessário para os ossos, para a flexibilidade dos ossos. Os ossos são feitos só de cálcio. Outra coisa também importante, a gente tem que pensar que quando falamos do corpo mais alcalino o nosso corpo deve ser alcalino, predominantemente alcalino, mas o nosso estômago deve ser muito ácido é a acidez do estômago que digere os nutrientes para uma boa absorção por exemplo o colágeno que a gente mencionou é a acidez que quebra as proteínas e transforma em colágeno para que ele possa ser absorvido. É a acidez do estômago também que vai ionizar os minerais por exemplo o cálcio, o magnésio, que também fazem parte dos ossos para eles serem bem absorvidos, senão vai sair tudo nas fezes. Então resumidamente, na minha opinião, a vitamina C da forma de ascorbato ela não retira a cálcio dos ossos e ainda ajuda na absorção do colágeno que ajuda os ossos a ficarem mais flexíveis. Se gostou desse vídeo, se inscreva no nosso canal aciona o sininho para que o YouTube mande as notificações para você dê um like nesse vídeo se tiver esse vídeo pelo Facebook então tem que dar um like na página Qualidade Natural tá bom? Tchau!